Minha melhor amiga e eu gostamos do mesmo menino Bem, tá lá que faz essa, né? Por que vocês não namoram logo? Todo mundo shifa Obrigada, hein? E aí, galera de Buenas? Eu sou a Vida Parente E eu sou o Peixe E sejam bem-vindos pra mais um vídeo neste canal Galera, no vídeo de hoje a gente tá no closet, né, Peixe? Tá meio torto aqui a câmera, aliás Hoje a qualidade não tá muito Daqui a hora que a gente quis fazer o quê? Um papo mais família Mais família Mais próximo de você A gente se desolou de todo mundo Meu Deus do céu Esse daqui é um papo mais família, mais closet É uma coisa mais tipo juntos Que a gente vai fazer o quê nesse vídeo? É o primeiro, não, o segundo, né? Porque foi a parte 1 do perfil Do canal do Peixe E agora a parte 2 do canal Que challenge! E aí, gente vai já, vem Isso que é com massa Enfim, é o primeiro Lubriel Responde Vamos nessa! Ih, caramba, vamos nessa! Então antes de começar o Lubriel Responde O que que é, mais ou menos? É um foco amoroso Que a gente vai ajudar vocês Só que a gente vai ajudar vocês Sem nem poder ajudar a nossa vida Porque a gente acha que vai dar certo Lava em volta A parte 1 do Peixe Que foi meio inútil Esse vídeo A gente não conseguiu ajudar Ah, acho que ajudou Ajudou a... Mas antes da gente conversar Esse fac amoroso Já se inscreve no meu canal Que tem vídeo todos os dias Se inscreve no canal do Peixe Tá lá parte 1 Tá lá tudo Segue aí no Instagram Que é arroba luz de aparente Peixinho com zero no final Segue a gente lá Por que que tem o zero no final? Porque não deu pra contar com o... Vamos tentar? Vamos Chamar a pessoa do Peixinho E falar... Por favor, que bom Acordo no ar Por favor, por favor Tem que ser juntado É verdade É, na verdade Já deixou o like? Ah, eles não deixam, né? Pede de novo Por favor, deixa o like Ai, ai, esse peixe Um menino que trabalha comigo Entre parênteses Feio Me mandou mensagem E eu não respondi Porque já sei a intenção Se você não tem interesse nele Não responde mesmo Pois ele é atacante Ele já foi pra cima É, ele foi atacante Eu não vejo ele errado Nem é errada Ele foi atacante Te achou gata Te chamou e falou E aí, gatinha Se tu não curtir ele Não fica com ele Mas não fica porque ele é feio Ele pode ter um coração muito legal Ele pode ser muito da hora Sim Tipo Mas se você não tem interesse É muito bom de mesmo Tipo, ele pode ser um cara engraçado Um cara muito boa Às vezes a gente tem que se abrir Para essas coisas também Pode ser simpático Sabe que ele é feio? É feio? É feio Tudo bem Tá tudo bem Tudo suave Eu acho que todos nós somos amor Eu acho que a gente entra no Nem bonito e nem feio É normal Menos você, né? Que é... Tô a próxima Tá bom Tá bom, tá bom Por que vocês não namoram logo? Tem que ser muito velha? Aí tem que estar analisando Mas a questão do não é recíproco aí Aí é o problema Não se envolve com uma pessoa Que não quer tanto ficar com você Hoje É recíproco Eu falei pra mim mesmo Eu só vou me relacionar com o recíproco Tô seguindo isso? Não tô Mas é o conselho que eu uso Olha o pintazinho Não, esse daí é o padrão Que todo mundo fala Tem que ser recíproco Tem que ser... Não, eu acho que é assim Eu vou falar uma coisa Que eu já falei no vídeo do Peixe Que é o quê? A gente tem que aprender a se valorizar Eu sei que é difícil Que é muito fácil de falar Não é, Peixe? Mas a gente tem que aprender a se valorizar A nos olhar e falar assim Nossa, eu sou uma legal Eu sou uma da hora Tô assim Olha como eu sou Eu sou uma galera Eu sou uma da hora Eu sou uma gente boa Tipo, mano Eu não vou falar com uma pessoa Que não vai me valorizar E tem gente que fica E tem gente que fica Que engraçado Você faz assim, né? Né? Queria falar com a minha mãe Mas minha mãe não deixa Eu ficar com ninguém Quem vai ficar com a sua mãe é você Gente, relação com a mãe É uma coisa muito complicada Porque cada uma tem de um jeito Por exemplo, eu sou muito amiga da minha mãe Tipo, melhor amiga Eu conto tudo pra ela Parcerar, sabe? Veste Tem gente que não consegue contar nada pra mãe Que a mãe não se abre Não quer ser amiga da filha E acontece, gente É triste Tem famílias e famílias Por exemplo, eu não falo mais com meu pai Tem gente que tem a super brother do pai Tem pai que não deixa fazer nada Tem pai que deixa fazer tudo É muito de família pra família Mas o que eu posso aconselhar É conversa, né, Peixe? Tentar, pelo menos Tentar, pelo menos Tentar sentar e conversar Mãe, queria muito ser sua amiga Queria muito contar pra você as coisas É super normal na adolescência Você tá namorando, entendeu? Tipo, tentar ter essa conversa Mas se não rolar Eu acho importante Eu acho que a vida é sua Eu acho importante Não, levanta Não Eu tô muito bad boy aqui Você não tá vendo? Olha ali, ué Nossa Peixe, levanta A gente não grava meus vídeos a sério Minha melhor amiga e eu gostamos do mesmo menino Só que ele deu um fora nela Não sei como falar Não sabe como falar o que? Para ela Que deu um fora nela? Que ele deu um fora nela E que ela Não, que ela gosta do mesmo menino Que ele deu um fora na amiga E ela gosta do mesmo menino Mano, é muito complicado Calma Você entendeu? Tem duas meninas Sim Essa aqui Tomou um fora desse mano Não, as duas gostam desse mano Tá As duas Duas E elas não sabem Não sabem Não, ela sabe Mas essa aqui não sabe que essa gosta Mas essa sabe que essa gosta Tá E ele deu um fora nela E essa sabe Então ela sabe Só que ela gosta desse Depende Achei meu talarequinha Achei meu talarequinha As duas gostam Qual o problema É verdade, né? Deixa eu gostar Às vezes o coração dói É verdade Enfim Tenta também Se a mulher não deu Já tomou um fora Não, conversa Não, mas a amiga já tomou um fora Sabe uma coisa que você não pode fazer? Sabe uma coisa que você não pode fazer? É tipo assim, ó Ai, eu não posso ficar com você Porque, tipo A minha melhor amiga gosta de você Sabe? Você tá dando mole do mesmo jeito É, você tá dando mole do mesmo jeito Então você tem que ser sincera E sensata Você vai chegar na sua amiga E falar Olha amiga É, acabei me apaixonando aí Eu poderia dar em cima Tô gostando um pouco dele É Você tá gostando realmente dele Porque eu realmente também tô gostando dele Eu não queria perder minha amizade com você Não queria estragar a nossa amizade Eu não sei como que é, né? Falar gostar Se não tem ficado Não sei Gostar da pessoa, né? Tô curtindo É, tô curtindo É, tô curtindo bastante ele É, eu sei que você também tá curtindo ele e tal Mas será que a gente tem como fazer isso sem estragar a nossa amizade? É, eu tô... Ele me deu um... E se falar não, boa também Vai ficar brigando por macho? É Não briga com sua amiga por macho Porque uma hora o macho vai sair E você vai perder sua amiga É sério, fica com sua amiga Fica com sua amiga, é sério Conselho de Lubrial aqui Fica com sua amiga Mas não... Não! Quer dizer, não... Fica com sua amiga de... Na verdade, pode beijar Beija Beija a sua amiga Ah, tá Beija a sua amiga Ou não, também Ou não, também É, faz o que você quiser Que você tiver vontade E esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Lubrial Responde Se vocês querem mais vídeos nossos Respondendo perguntas amorosas É, comenta aí embaixo, né? Sim, deixa a sua pergunta amorosa Gente, espero que a gente é muito bom nisso A gente é muito bom Não sabe o que vai falar Deixem o like Se inscrevam no nosso canal No meu ou no dele E é isso Um beijo Amamos vocês Tchau 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 Tchau